Então, uma questão que diz respeito à profundidade dessa aprendizagem, nós falamos ontem que era a questão da emoção. Eu falei que você teria que associar a sua aprendizagem a coisas boas. E foi aí que nós chegamos no assunto da aula de hoje, que é o projeto de vida. Então ontem eu falei muito rapidamente sobre o projeto de vida e falei que hoje eu aprofundaria o projeto de vida. E nós, se você já me segue algumas vezes há algum tempo, você vai encontrar um monte de vídeos meus nos quais eu repito a mesma história do projeto de vida. No meu curso tem o projeto de vida, naquela aula sobre aprendizagem e expertise, que é aquela aula que eu dei na Casa do Saber em São Paulo em 2019, que é uma aula que tem 3 horas e 44 minutos, quase 4 horas de aula, lá eu falo sobre o projeto de vida. Nas minhas aulas, que são aulas que estão muito boas também sobre as leis universais da aprendizagem humana, nessas aulas nós também temos a questão do projeto de vida apresentado assim rapidamente. Então aqui eu vou gastar alguns minutos a mais para te falar do projeto de vida que eu apontei, que eu antecipei ontem. Então, para você ter um projeto de vida, você precisa responder 4 perguntas, 4 perguntas com uma única resposta. É muito simples. Inclusive eu coloquei aí no meu Instagram, só você olhar lá depois, eu coloquei ontem, né? 4 circunferências coloridas, uma meio azul, amarela, azul, verde e vermelha, se não me engano. 4 circunferências, essas 4 circunferências correspondem, cada uma delas, a uma das perguntas que eu vou colocar aqui para vocês. Que é o que eu amo fazer, o que eu amo fazer. Então lembra aí, o que eu amo fazer. Nem precisa notar porque elas estão nessa figura, tá bom? O que eu amo fazer, o que eu faço bem, como eu ganho dinheiro e como eu ajudo o mundo. Então, essas 4 perguntas, elas têm que ser respondidas com uma única resposta. E o exemplo que eu dei ontem foi esse, né? O do médico, por exemplo. Vamos supor que eu seja médico. Então, o que eu gosto de fazer? Eu escolhi ser médico. Eu escolhi, eu amo ser médico. Eu sou um bom médico. O que eu faço bem? Eu sou um bom médico. Eu exerço muito bem a minha medicina, a minha prática, a minha cardiologia, a minha ortopedia, a minha cirurgia. Então, o que eu faço, eu faço muito bem. Depois eu ganho dinheiro sendo médico. Ganho dinheiro, sou remunerado por isso. E, finalmente, eu ajudo as pessoas sendo médico. Então, há muitos estudos dizendo que as pessoas mais realizadas, mais felizes, são as pessoas que têm essas 4 dimensões da sua vida entrelaçadas no exercício da sua profissão. Tá bom? Por quê? Porque é muito fácil você quebrar essas 4 pernas aqui dessa mesa, digamos assim, né? É muito fácil você quebrar. Você pode gostar muito do que faz, você pode fazer muito bem, mas pode não ganhar dinheiro. Pode ajudar os outros, mas pode não ganhar dinheiro, tá? Você pode não gostar do que faz. Então, você não gosta, não gosta do que faz, mas você é bom nisso. Apesar de não gostar, você é bom, você ganha dinheiro e ajuda os outros. Mas você não gosta, tá? O cara é médico porque o pai dele queria que ele fosse médico. Porque o pai é médico, a mãe é médica, a família inteira é médica. Ele resolveu ser médico, tá? Resolveu ser advogado, resolveu ser aquilo que os pais são. Mas ele não gosta daquilo. Ele é bom naquilo porque ele teve a ajuda dos pais, suporte e tal, seja lá o que for, tá? Então, ele ganha dinheiro com aquilo, faz aquilo muito bem, ajuda os outros, mas ele odeia fazer aquilo. Perceba? Então, esse cara não tá realizado, não tá feliz da vida. Tá bom? Então, ou então, ele ama o que faz, faz bem, mas não é remunerado, mas ajuda os outros. Ou então, o contrário, ele ama o que faz, faz muito bem, ganha muito dinheiro, mas não ajuda os outros. Então, a gente sabe porque há vários estudos dizendo que as pessoas mais realizadas são as pessoas que conseguem responder essas quatro questões com uma única resposta. Então, o que eu vou falar aqui agora é a versão do Daniel Pink dessa intersecção que eu chamo de Ikigai. Ikigai, em japonês, significa aquilo que faz você sair da cama de manhã. Aquilo que te dá entusiasmo, que faz com que você acorde entusiasmado de manhã pra viver o seu dia cheio de plenitude, cheio de satisfação. Então, essas quatro esferas que eu coloquei pra vocês aí no meu Instagram, ela recebe o nome de Ikigai. Lá no meio tá lá o Ikigai. Você tem a paixão, a vocação, a missão, tá? Então, a profissão. Então, esse é o modelo tradicional que vem lá da sabedoria japonesa. Agora, nós temos um modelo que surge da pesquisa de um sujeito chamado Daniel Pink. Eu citei aqui nos dias anteriores o livro dele Quando. Mas isso aqui ele escreveu no livro chamado Autonomia 3.0. Autonomia 3.0. Então, nesse livro, ele coloca que os resultados da sua pesquisa, os resultados da pesquisa dele, apontaram para o seguinte. As pessoas mais realizadas são aquelas pessoas que têm quatro características, que, coincidentemente, são as mesmas características desse Ikigai. Dessas quatro perguntas com essa única resposta. Ele disse assim, as pessoas que nós entrevistamos nas empresas que trabalham na condição de empregados ou de empresários, essas pessoas, as pessoas que nós encontramos e que são consideradas pessoas felizes e realizadas, são as seguintes. São pessoas que têm autonomia para fazer o que fazem, ou seja, que escolheram fazer aquilo e você só escolhe fazer o que você gosta de fazer. Então, ele fala de autonomia. Ele fala que a pessoa tem que ter autonomia para fazer o que ela está fazendo. Então, ela não está fazendo porque ela é obrigada. Ela faz porque ela gosta. Então, é a nossa primeira questão. Depois, ela faz o que faz com maestria. Com maestria. Então, lá nós dissemos, as nossas perguntas são quais? O que é que eu gosto, o que eu amo fazer, o que é que eu faço bem. Então, aqui no Daniel Pink, ele fala de maestria. Autonomia e maestria. Tá bom, Ana Rita? Obrigado. Até amanhã. Então, ele fala de autonomia e maestria. Eu escolhi fazer o que eu faço, porque eu gosto disso, e eu faço muito bem. Então, ele fala de maestria. Depois, ele fala de remuneração. Então, não tem muito segredo. As pessoas querem ser bem remuneradas pelo que elas fazem. E, quanto àquele aspecto de como eu ajudo o mundo, como eu ajudo o mundo, ele usa a palavra propósito. É uma palavra que está muito em voga aí agora. Qual o seu propósito, né? Qual o sentido da sua vida? Qual é o seu legado? Então, nesse estudo do Daniel Pink, ele troca as nossas quatro perguntas. O que eu amo fazer, o que eu faço bem, como eu ganho dinheiro e como eu ajudo o mundo. Ele troca essas quatro perguntas, quatro perguntas, por quatro palavras. Autonomia, maestria, remuneração e propósito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, quando eu já sabia essa história do Ikigai, né? Isso, quando eu descobri o Ikigai, isso teve um impacto emocional na minha vida, na minha vida profissional também, né? E é muito bonito ver como alguns dos meus alunos, quando descobrem isso, essa história do Ikigai, dessas quatro perguntas, elas falam Professor, isso mudou o sentido da minha vida. Isso me organizou. Por quê? Porque é uma estrutura simples pra você decidir sobre as coisas mais importantes da própria vida. E aí, quando eu vi a história do Daniel Pink, eu falei, puxa, mas isso é o Ikigai. Que coisa legal. Mas ele usou outras palavras. E aí, lendo, pode repetir, cai um outro livro na minha mão, chamado Trabalho Qualificado. Tá ali, em algum lugar ali. Trabalho Qualificado. Tá? Do Howard Gardner. O Howard Gardner é um psicólogo americano famoso, famoso pela criação da teoria das inteligências múltiplas. Então, foi ele que criou aquela ideia de que nós temos pessoas que são, que têm uma primazia, né, da inteligência corporal, da inteligência linguística, da inteligência matemática, da inteligência visual, da inteligência interpessoal, da inteligência naturalista, e da inteligência, agora ele criou uma nova inteligência, que é a inteligência existencial, tá? Faltou uma outra aqui agora. Mas ele trabalha com sete ou oito inteligências diferentes, tá? E é uma teoria muito interessante, porque nós passamos, nós geralmente só valorizamos aquele que é inteligente do ponto de vista da língua, e do ponto de vista da matemática. E nós temos pessoas com outras habilidades, habilidades artísticas, habilidades musicais, né? Então, essa eu não falei, né? A habilidade é inteligência musical ou sonora, e inteligência sinestésica, que é a inteligência do corpo, né? Eu, por exemplo, eu não sei dançar, eu não sei jogar bola, eu nado, faço exercício físico, mas isso exige muito pouco em termos de desenvolvimento de habilidades corporais expressivas minhas, né? Então, mas toca um pouco de música, então tem uma certa inteligência, um certo conhecimento, com uma certa habilidade musical, sonora, tá? Então, é interessante, porque ele percebe, a gente entendendo a teoria do Gardner, a gente foge da hegemonia, né? Daquela escravidão de que pra você ser considerado capaz, você só tem que ser em matemático e português, tá? Bom, mas o assunto não é esse. O assunto é o seguinte, nesse livro do Gardner, é o Gardner com mais dois outros autores. Então, é o Gardner, o William Damon, que é um sujeito que estuda os temas da juventude. Então, ele tem um livro que fala também sobre o que o jovem quer. Depois tem o Mihaly Tchike Mihaly. Esse cara é um dos responsáveis pela criação da chamada Psicologia da Felicidade, da Psicologia do Bem-Estar, ele que criou a ideia de fluxo. Então, esses três sujeitos, que são três pessoas famosas no mundo inteiro, eles escreveram um livro junto chamado Trabalho Qualificado. E eles fizeram uma pesquisa, se eu não me engano, foi com jornalistas, tá? Jornalistas. E eles perceberam que os jornalistas mais realizados eram aqueles que tinham quatro características. De novo, quatro características. Que você já sacou, certamente, já sacou, que com outras palavras, são as mesmas quatro características, as mesmas quatro características, do Wikigai e do livro do Daniel Pink, da Autonomia. Então, vamos repetir, olha lá, ó. O que eu gosto de fazer, o que eu faço bem, como eu ganho dinheiro e como eu ajudo o mundo. Essa é o Wikigai. Depois, o Daniel Pink. É Autonomia, né, eu escolhi fazer o que eu faço porque eu gosto de fazer o que eu faço. Maestria, que eu faço muito bem o que eu escolhi fazer porque eu gosto de fazer, tá? Remuneração, eu ganho dinheiro fazendo o que eu gosto de fazer e fazendo muito bem o que eu gosto de fazer. Então, eu ganho dinheiro assim. E propósito, o que eu faço tem uma repercussão no meio ambiente, no mundo, com os outros, tem uma perspectiva altruísta. Depois, vem, portanto, o trabalho desses três pesquisadores, o Gardner, o Tick Mehali e o William Danon, no livro Trabalho Qualificado. E eles vão dar quatro características diferentes para o trabalho realizador, o trabalho pleno. Eles vão falar o seguinte, eles vão usar três Es, três Es. Três letras E, E de elefante. Então, o trabalho tem que ser envolvente, tem que ser excelente, ético e tem que ser remunerado. Mas o remunerado não começa com E. Então, eu fui procurar no dicionário aqui uma palavra com E. Então, existe para nós estipêndios. Então, os meus estipêndios desse mês foram de cinco mil reais. Os meus estipêndios foram de dez mil reais. Então, estipêndio e remuneração. Então, eu fiz esse ajuste para colocar o E. Só isso, só isso. Mas, para nos ajudar a lembrar, são quatro Es. As pessoas felizes e realizadas são aquelas que têm um trabalho envolvente, um trabalho envolvente, um trabalho com o qual elas se envolvem, elas se animam, elas gostam de fazer aquilo. Então, um trabalho envolvente, depois um trabalho excelente, a pessoa faz aquilo muito bem feito, depois um trabalho com estipêndios, que é o trabalho da remuneração, que é o aspecto, o trabalho não, é o aspecto da remuneração, e tem um trabalho ético, que é um trabalho com propósito, que é um trabalho que ajuda os outros. Então, olha lá, envolvente, envolvente, excelente, com estipêndios, com remuneração, com dinheiro, e depois ético, um trabalho ético. É a mesma coisa. Então, sem querer, sem querer, eu descobri que nós temos esses três modelos que partiram de lugares diferentes e que chegaram à mesma conclusão, com palavras diferentes, eles concluíram do mesmo jeito, que a pessoa feliz, a pessoa realizada, realizada, sobretudo no aspecto profissional, o adulto realizado, o adulto vivendo a sua plenitude, é aquele que consegue ter, em torno do seu trabalho, em torno da sua atividade profissional, esses quatro aspectos sendo realizados. Eu faço o que eu gosto de fazer com autonomia e de forma envolvente, vamos juntar tudo agora, né? Eu faço o que eu gosto, o que eu amo de fazer com autonomia e de forma envolvente, o que eu faço muito bem, eu faço com maestria e com excelência, a forma como eu ganho dinheiro é sendo remunerado e com estipêndios, é a mesma coisa, não tem o que mudar, e como eu ajudo o mundo? Eu ajudo o mundo realizando um trabalho que tenha propósito, um trabalho que tenha propósito e que seja um trabalho ético. Percebem? Então, são pessoas diferentes, tradições diferentes, que olharam para o ser humano feliz, do ser humano realizado, e perceberam que o cara feliz, o cara realizado, profissionalmente, é esse, que consegue ter essas quatro características entrelaçadas entre si. Tá claro isso? Alguma pergunta? Alguma pergunta?